olá tudo bem então esse vídeo é o vídeo 2 tá pra quem não viu o vídeo 1 eu vou deixar aí abaixo na descrição tá e antes de ir pra aulinha já deixa meu joinha tá para estar me ajudando ok bora lá curtir bastante tá bom então é o seguinte eu já fiz a parte das costas tá então aqui ó aqui a manga ok aqui é onde vai o braço acaba tá ficou assim ok e eu fiz o corpo também ó ok então basicamente as costas ficou assim que eu vou deixar um zoom aqui pra vocês pra vocês verem certinho tá bom é eu havia dito que aqui de comprimento tá eu ia fazer 20 centímetros aí eu resolvi fazer 26 porque é a lãzinha que eu estou usando ela encolhe um pouco né então eu resolvi fazer 6 centímetros a mais então é a mesma coisa vocês vão ver o tamanho mais ou menos tá se precisar fazer mais carreiras vocês fazem mais carreiras tá até onde você quer lembrando que tem ainda o acabamento tá que se não me engano são três carreiras tá bom ele vai ficar um pouquinho maior então ao invés de 26 ele vai ficar um pouquinho maior aqui tá mais ou menos em torno de quatro centímetros a mais mais ou menos tá isso é mais ou eu só vou saber mesmo depois que eu terminar né então aqui lembrando que 70 centímetros né de largura 20 centímetros para cava né aqui a manga aqui eu deixei 13 centímetros e meio esqueci de marcar aqui aqui 13.5 centímetros ok aqui de largura na blusa 43 de comprimento 26 centímetros ok então agora eu vou fazer a parte da frente e eu vou trabalhar dessa forma vou virar ao contrário e vou fazer aqui ó tá como é ele é um cardigan aberto aqui né então vou deixar uma um pedacinho aqui né pra colocar o pescoço aqui tá então vou fazer aqui ó vou seguir fazendo pra cá tá então como a minha mesa aqui é pequena não dá pra mostrar pra vocês por isso mesmo que eu fiz nesse desenho pra vocês terem uma idéia onde eu vou começar vou começar aqui eu vou virar minha peça de ponta cabeça e vou fazer aqui ok então eu estou aqui tá e eu coloquei marcador aqui bom aqui é bem o centro ok da minha peça tá então aqui eu vou explicar uma coisa pra vocês antes que vocês me perguntem né então dá um pouquinho de zoom aqui e vou explicar aqui muito muito fácil tá se você usa tamanho p procura fazer aqui o ponto fantasia é que de par ok aí você vai deixar aqui ó quatro lex mais ou menos tá porque se você deixar cinco lex como eu deixei aqui vai ficar muito grande pra você tá que usa tamanho p então você deixa quatro lex então aqui a minha peça deu ímpar tá e então você faz lá as contas pra dar par então você vai fazer a blusa inteira em par né sempre separando em par que é mais fácil tá bom aqui mais ou menos contando desse leque até esse leque tá é você que usa tamanho p vai dar mais ou menos entre sete centímetros a sete centímetros e meio tá bom já fica um tamanho legal agora pra quem usa tamanho m e tamanho g eu vou deixar cinco lex então você pode fazer ímpar tá bom fica mais fácil assim ok então aqui eu vou ficar mais ou menos com 10 centímetros tá 10 centímetros pra você que usa maior tá você vai colocar aqui dois leques a mais que vai dar mais ou menos 14 centímetros se você usa maior ó desse leque até esse 14 centímetros tá bom bom o meu aqui tem 10 centímetros deixei cinco lex aqui então aqui a gente não vai trabalhar eu vou trabalhar daqui do marcador que seria esse leque desse leque em diante tá então eu vou amarrar meu fio nesse leque tá eu coloquei aqui o marcador pra vocês verem aonde eu vou né amarrar o fio então é aqui então esse marcador eu já posso retirar para não me atrapalhar tá olha só aqui eu vou fazer aqui meu nozinho tá aqui assim ok e vou fazer mais uma duas três quatro correntinhas contando com o meu nozinho tenho cinco tá então aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto agora eu vou seguir fazendo o meu ponto fantasia tá então eu vou vir aqui no leque e faço aqui e faço aqui um ponto alto 23 pontos altos duas correntinhas e mais um ponto alto aqui tá então agora é só repetir aqui no leque eu faço novamente ok eu vou seguir fazendo isso até ali o final tá chegando aqui no final eu venho mostrar pra vocês então chegando aqui tá vou pegar bem aqui no primeiro ok aqui ó tá vendo aqui eu faço os três pontos altos tá aqui dois e três agora é só repetir da mesma forma que eu passei pra vocês então lembrando se vocês não viram é só olhar aí embaixo que tá o link do primeiro vídeo tá então aqui eu faço um dois três quatro cinco correntinhas e eu vou fazer por 20 centímetros ok então aqui eu comecei tá e fui fazendo durante 20 centímetros a mesma quantidade de carreira que tem aqui eu fiz aqui também ó tá a mesma coisa tá bom então fica facinho tá então agora a gente vai fazer uma outra partezinha aqui da frente tá então basicamente agora né eu fiz essa parte aqui ó né aqui a parte das costas eu fiz esse pedacinho aqui tá por 20 centímetros ok olha só tá bom então agora eu vou fazer uma outra partezinha aqui ó tá então aqui é o seguinte ó aqui a parte do corpo da parte das costas tá então olha só eu vou tirar esse marcador aqui vou contar quantos pontos pontos tem aqui tá olha só um dois três quatro cinco seis sete tá eu vou vir aqui onde eu terminei da parte da frente tá porque aqui eu tive que cortar o fio então eu vou contar um dois três quatro cinco seis e sete tá então eu vou marcar aqui então é daqui que eu vou começar fazer esse pedacinho tá e vou seguir fazendo 26 centímetros tá bom então onde eu coloquei o marcador é onde eu vou amarrar o meu fio tá aqui assim e é daqui que eu vou começar tá então aqui eu fiz no nozinho eu já contou como um dar um pouquinho de zoom aqui pra vocês aqui eu faço três correntinhas tá contando com meu nozinho ok e aqui eu vou começar meu ponto fantasia ok então aqui três pontos altos duas correntinhas e um ponto alto passo para o próximo leque e vou repetir ok agora eu vou fazer 26 centímetros seguindo reto então eu amarrei meu fio aqui e vou seguir fazendo e essa partezinha aqui tá na frente por 26 centímetros do outro lado eu vou fazer a mesma coisa tá bom começa aqui vou até aqui o final e vou indo durante 20 centímetros depois eu faço essa partezinha aqui que vai dar 26 centímetros ok então olha só eu só seguir fazendo tá bom essa partezinha aqui e fazer o outro lado a mesma coisa tá daqui pra cá e aqui vai ficar aberto tá bom então no próximo vídeo eu estarei fazendo o acabamento né o barradinho tá em volta da peça e tudo mais ok então é isso se vocês gostaram deixa um joinha não esqueça de me ajudar por favor e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí